Márcia Ó, abraço Refrão Tá de mal, tá de mal, bonitinho Isso As horas, as horas Olha só Cara de mal, cara de mal O relógio tá de mal Ó, cara de mal Mal, mal Vai, Ju Ó, sou eu Vai lá, querida, vai lá Eu te quero Opa, opa, caiu O menino alto e falam Vão poder falar com mim Eu não existo longe de nós Não sabe E quantas horas, quantas horas Olha, Reca, brava, querida Tá de mal Ó, tá de mal comigo Cara de mal Bravo, bravo, João Bravo, bravo O bravo dele O bravo dele Olha, olha O bravo dele O bravo dele O bravo dele